A 70ª edição do Festival de Cannes abre com a exibição de Les Fantômes de Ismael, um filme de Arnaud Desplichamps. O programa foi anunciado esta quinta-feira pelo diretor-geral do Sertame, Thierry Frémaux, e a seleção oficial conta com 12 películas realizadas por mulheres. O presidente do festival deseja que esta edição seja um espaço de reflexão sobre o momento que o mundo atravessa. Queremos que o festival seja uma lufada de ar fresco, uma pausa que nos dê a oportunidade de falar apenas de cinema. Mas dado que o cinema é o reflexo do mundo, obrigatoriamente vamos falar do que está a acontecer no mundo, vamos falar de política e dos temas que interessam tanto à França como a todo o planeta, referiu. A competição conta com o mais recente trabalho de Sofia Coppola, de Big Gild, a história de uma rapariga durante a guerra civil norte-americana que vive isolada do mundo num colégio interno, onde a calma é interrompida pela chegada de um soldado ferido em batalha. Michael, Annika leva a cana Happy End, com Isabel Luper, Toby Jones e Mathieu Kassovitz, um drama sobre uma família em Calais, no norte de França, que tem por pano de fundo a crise dos refugiados na Europa. Ainda em competição está Rodin, o novo filme de Jacques Dwayon. Muito aguardada é a exibição de dois novos episódios da mítica série Twin Peaks, que marca o regresso de David Lynch à televisão. O festival na Riviera Francesa decorre de 17 a 28 de maio. Música Música